Como é o estado de alguém já condenado por blasfêmia? E como se tem certeza de que está mesmo condenado e o caso não tem solução? Ninguém tem certeza, esse assunto não é teu, não se mete nisso, você não sabe nada, você não sabe nem qual é a causa da sua hemorroida, meu filho. Aí o cara quer se meter sobre quem está condenado. É uma vontade muito estranha, a psicologia da curiosidade acerca da condenação do próximo é um estado psicológico mórbido, dos mais horrorosos nos quais alguém pode entrar. Eu tenho muito medo dessas pessoas que se interessam pela condenação humana. Pare com isso, você não tem isso, Jesus disse que não é seu, você não sabe, ele disse para não entrar nisso, que é um chão santo, que ninguém sabe, quem disser que sabe está pecando, está blasfemando, está mentindo contra a verdade. O pecado contra o Espírito Santo é uma coisa dificílima de se conseguir, não tem nada a ver com essas besteirinhas que a religião, o pecado com o Espírito Santo relaciona. Isso tudo é bobagem, é bobagem, bobagem. O cara, para pecar contra o Espírito Santo, precisa virar um diabo de lucidez e de autodeterminação. Sim. Quase impossível. Não para com isso. Cresce no Evangelho. Cuidado, lá no Apocalipse tem uma palavra violentamente forte contra aqueles que querem compreender as coisas profundas de Satanás. Satanás. O cara, em vez de querer mergulhar na graça de Deus, quer compreender as coisas de Satanás. Caia fora disso, meu garoto, rápido. Por favor, escreve aí as coisas profundas de Satanás, vê se aparece alguma coisa. Ou então, depois escreve quem será condenado. Condenado. Imagina só, você ter na cabeça a curiosidade para saber quem será condenado. Tem uma coisa muito ruim em ti, meu filho. Eu só quero saber que eu estou justificado pela graça de Deus em Cristo Jesus, e que já não há nenhuma condenação para mim em Cristo Jesus, e torço para que todo mundo caia na mesma categoria. Eu não tenho nenhuma vontade que ninguém se perca. Ora, o que se diz é, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você, no entanto, quer saber quem é que está se perdendo. Tem uma coisa muito esquisita. Para com isso, antes que você enlouqueça dessa loucura, dessa morbidez, dessa patologia espiritual que foi plantada em você, meu filho. E aí? As coisas profundas de Satanás, 61. Coisas profundas de Satanás. Aí, ó. É. Ah, isso aí. Então, entra aí agora é... É outra. É. A morbidez do juízo. A condenação do próximo, é melhor. Tá. A condenação do próximo. Bota aí para ele. Próximo. Isso. Vamos lá. 119. Olha aí, meu filho. Só para você não me perguntar e você mesmo estudar. Porque eu não vou te dar mais nada de mão beijada, a não ser dizer... A tua questão em si já é patológica. É. Do ponto de vista de Jesus, é totalmente dodóizinha a tua pergunta. E aí, tá cheio. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. É só escrever. Eu vou lá. Você vai, brother? Já. Pobre, Braulio. Não. Ah. Tá há 10 anos indo lá. Chegou aqui sem saber nada. Agora já aprendeu tudo e vocês não aprendem. Vamos lá. Os que estão em Cristo Jesus. Plã. O que é que deu? Já não há 70. 70, meu filho. Então chega, né, Braulio? Vamos lá? Chega. 18 minutos e ainda dá para ajudar mais umas três pessoas. Uma rapidinha aqui para ilustrar essa história do desejo das pessoas. Ontem, no programa do Porchat, lá na GNT, ele tem um programa divertido de contar histórias. No final, ele faz perguntas para os convidados e já são perguntas fixas para o programa. O formato é legal. Aí ele pergunta para o pessoal, como que o pessoal quer que o fim do mundo seja. Aí tem um menino lá do Porta, amigo do Portugal, da turminha, engraçadíssimo, comediante. Eu não me lembro o nome dele agora, me desculpe. Mas aí ele falou que vai ter o arrebatamento, né? E que ele é de berço católico, evangélico, cristão. Aí vai ter o arrebatamento e que ele quer ser julgado, porque vai ter o juízo final. Mas ele quer pedir, ele pediu pelo amor de Deus, Caio. Pediu pelo amor de Deus para que o pessoal, Deus, deixe ele ver o julgamento do pessoal. Que é isso? É muito mórbido. Ele contou essa história de um jeito engraçado, mas ela reflete esse espírito dessa galera. Eu peço a Deus que eu não veja julgamento de ninguém. Ele falou, cara, eu preciso ver o que vai acontecer com o meu pessoal. Eu já não quero saber de nada. Já está tudo feito em Cristo Jesus. O mundo acabou na cruz. Está consumado, está acabado, está feito. O príncipe deste mundo foi condenado. E o meu mundo já acabou. Eu já estou justificado. Já estou sentado nos lugares celestiais. Já é, né? Então, eu já sei, eu já sou. Aí, chega alguém aqui querendo saber, morbidamente, o que vai acontecer com os que blasfemaram. Tome cuidado, porque esse interesse na blasfêmia do próximo, em si mesmo, já é um interesse blasfemo. Não faça isso não. Já tem uma condenação embutida nessa curiosidade mórbida. Para com isso, meu filho. Nesse interesse, né? É, trágico. Não julgueis, Jesus disse, para que não sejais julgados. E o cara fica querendo ser julgado. Ô Caio, todo cara que tem interesse nessa coisa da salvação, não do outro, é um juiz. É um juiz e como todo mundo que quer saber resultados de inferno, está na beirada do bicho. Toma cuidado para não escorregar para dentro.